A foina ultrapassa a situação da pandemia da Covid-19. O orçamento do Parlamento aprova e recapitaliza a economia. Não máquina o Estado da rua normal. Crescente a economia, com a promessa fila-fale, vai normal. As atividades do BSTL, depois de ultrapassar, a economia do BSTL, depois de ultrapassar o impacto da Covid-19, o serviço do banco não é normal. O que consegue normalizar o atendimento do banco? O que eu acho que o serviço do banco não é muito fácil, os benefícios são muito importantes para o banco. O que eu acho que o serviço do banco não é normal. E agora eu comecei 8 e meia, eu uso 8 horas, todo 5 horas. Em termos de atendimento, eu uso 8 e meia, todo 3 e meia. Atendimento e casas, tira, tira, todo.